Meu nome é Milene, sou médica do Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein. A equipe de reabilitação, desde o início da pandemia, tem estado bastante preocupada com o impacto do isolamento social, da interrupção dos tratamentos na população que atendemos. Nos centros de reabilitação, temos uma população de risco, pessoas com doenças crônicas, pós-operatórios, doenças agudas, como por exemplo o AVC, que a gente sabe que quanto mais demoramos para instituir um tratamento de reabilitação, pior o resultado funcional, o desfecho desses pacientes. Então, situações como essas vêm nos preocupando. Frente a isso, nossa equipe instituiu um telemonitoramento semanal, onde a equipe liga para os pacientes para tentar identificar situações de risco e orientar, minimizando esse impacto. Porém, muitas vezes essas orientações não são suficientes. Então, precisamos nos preocupar em disponibilizar acesso à reabilitação para essa população, para esses pacientes de risco, tanto a reabilitação presencial, quanto através de ferramentas que podem ser bastante úteis nesse momento, como a telereabilitação. Essas ferramentas têm nos ajudado a minimizar o impacto negativo do isolamento frente a essas doenças. Essa preocupação, ela é fundamental para evitarmos a onda de incapacidade que podemos ter lá na frente, que pode ter um impacto ainda maior do que a onda da infecção aguda.